A cultura é empresária, hoje somos um micro empresário, estamos voltando para nos tornar uma empresa grande, dando emprego, melhorando, trazendo novidade para a cidade de São Tomé, Cianote, Japurá, porque estamos entregando nessa cidade, estamos levando produtos novos, estamos levando também até o conforto da tua casa, variedade, buscamos longe, vamos buscar onde for necessário, onde encontramos preço e novidade, para atender melhor as crianças, os idosos.